Comprar o pão pro café da manhã Eu dei uma voltinha aqui agora a pé Aqui no centro da cidade mesmo, na beira do cais Passei ali na praça Onde está sendo revitalizada a praça da matriz Tá ficando linda, tá bom? E assim que eu sarar aqui Eu vou dar um pulinho em Curumbau Também gravar as estradas aí de Curumbau Já vou deixando aquele abraço aí pra todos vocês Aquele carinho E fique com Deus Se gostar aí, compartilhe, viu? O prado continua lindo Obrigado por tudo Que o Senhor nos abençoe Viu o Chukuru Coisa linda essas imagens Tá baixo, agora a maré baixa Mas dá umas imagens As imagens Lindas, lindas, lindas Olha que coisa Se eu estivesse caminhando por uma O resto Lagatixa descendo aqui Lá embaixo tem um Um assoreamento depois dessas enchentes que veio Com muita areia aqui Quase separando ali a ilhazinha Mas é bonito, né? Passa despercebido aos nossos olhos Quando nós Não estamos atentos ao que De fato Acontece ali Tem a barra Do mar Encontro do rio com o mar Nosso rio Jukuru-su Coisa linda aqui Eita Opa Os barquinhos já Saindo pra peça escala Nunca tinha passado nesse trecho Aqui Andando no pé Praça redonda Praça sete de setembro A menina tá fazendo Um treinamento ali Pronto Descei mais uma E mais um cais aqui também Hoje o véio da lancha não tá aqui não Só tá a lancha O véio da lancha deve ter O véio da lancha deve ter gasto um dinheirinho aí Eita Glória Que coisa legal Que maravilha É gente bonito Tá ficando bonito o negócio aqui Viu Olha que coisa As obras continuam acontecendo Tá bonito demais Tá ficando bonito Tá ficando bonito Tá ficando lindo demais Que legal Tem alguns transtornos no momento Mas é assim mesmo A gente não nasce bonito A gente vai ficando bonito depois E vai chegando aí Os perfumes As roupas A casca Mas tá ficando Tá ficando lindo aqui Viu A árvore Foi mantida aqui Ah show de bola Tá ficando bonito Estão plantando as novas árvores Vai ficar bonito É assim mesmo Maravilha É isso aí gente bonito Quando você vir aqui agora Vai ter tudo bonito Tudo diferente Tá certo Estão construindo ciclovias também Lá na avenida Itamaraju Tá ficando bonito Tá ficando muito bonito Viu Pra cá Nossa praça de alimentação Tá ficando bonito Viu Se eu consigo Uma musicazinha Pra colocar aqui Hoje o amanheceu com chuva Vai ser chovendo Então tá um pouco Diferente Mas a noite é que muda Tudo por aqui A cidade não para Tá ficando bonito Tá ficando bonito Tá ficando bonito Uma música de fundo para colocar aqui para ver se cabe aí no estúdio de música. Vamos caminhadinha por aqui. Agora pela manhã.